Começa a partir de agora O segundo encontro da família Rede Cooper Sejam todos bem-vindos! Que felicidade, que alegria A gente conseguiu reunir novamente Todos, todos os colaboradores Num só evento Muito obrigada por serem esse time de excelência Que é referência lá fora Parabéns a todos nós, parabéns Nunca nessa história aí de 80 anos A gente cresceu tanto num período Adverso Então a gente está muito feliz em comemorar E hoje nós temos Uma organização sólida Econômica e financeira Que volta para o olhar social Dentro do ISG Aqui está a essência O que nós somos E um resumo da história Desses 80 anos de existência Somos uma cooperativa E nós lembramos todos os dias Aos nossos cooperados Que somos assim Pero é que vocês vivem Que somos assim Um tutti Obrigado.